Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo chegando no canal. Gente, hoje quinta-feira, por aqui o tempo está nublado, né? Já choveu aí na parte da manhã, choveu um pouquinho, sempre dá um chuvisqueiro aqui, gente. E aí gente, estou aqui, vou fazer um bolo de fubá. Dessa vez vai ser um bolo diferente, não vai ser aquele bolo que eu fiz, que eu sempre faço aí, que está no canal a receita, mas é um bolo diferente e gostoso. E depois eu vou estar deixando a receita aí na descrição do vídeo, para vocês irem lá conferir, gente. Mas é um bolo delicioso, e aí eu vou compartilhar com vocês. A mesa, já está tudo aqui, eu vou estar mostrando para vocês, gente. Aqui temos o açúcar, os ovos, né? O óleo, temos o fubá e temos o trigo e o fermento ronhado. Nessa medida, gente... Então, eu fiz aqui a receita, eu usei 5 óleos, 5 ovos, aqui temos 2 xícaras de açúcar, 5 ovos, meia xícara de óleo, uma xícara e meia de trigo e uma xícara e meia de fubá. Gente, eu aumentei a receita, porque achei que deveria aumentar. E esse bolo eu fiz uma delícia, e eu fiz a receita pequena, né? Se vocês quiserem uma receita menor, é só diminuir a receita. Se vocês quiserem aumentar a receita, é só acrescentar mais aí. Mas eu vou fazer assim. E agora, gente, e vai também uma xícara e meia de leite. Eu vou estar deixando a receita na descrição do vídeo, aí vocês vêm conferir, tá bom? Primeiro, gente, eu vou acrescentar os ovos. E o açúcar. E agora, gente, eu vou bater bem batidinho mesmo, né? Até achar que necessário. Pessoal, eu já bati bastante aqui o açúcar com ovos, né? E agora, gente, eu vou estar acrescentando o óleo, farinha de trigo, o fubá, e aí eu vou bater mais um pouquinho. E aí eu vou bater mais um pouquinho. E agora, gente, eu venho com o leite quente, viu? Ó. Bem quentinho o leite. Não precisa deixar ferver, mas que ele esteja quente, tá, gente? E vou colocar aqui na massa. Já vou ligar também o forno, gente. Vai aquecer o forno aí. Vou colocar 200 graus, mas vocês podem colocar aí, conforme a necessidade aí, né? Por causa da fogão. Agora, gente, eu venho com o fermento em pó, né? Aí eu meto bastante assim, ó, esfriar bem. Vai ficar. Gente, já bati, né? O fermento. E agora, gente, eu vou colocar na forno, já montado, só. Já vou levar, quando foi montado, ele vai ao forno, tá bom? Depois eu venho mostrando pra vocês como que ficou o bolo. É um bolo simples, fácil de fazer e muito gostoso aí pro café da tarde, pro café da manhã, a qualquer hora, gente. Sentir uma vontade de comer o bolo. Fiquei isso aqui. Vocês viram comigo pra vocês ver com o que ficou a massa, gente. Ficou top. Com a massa leve, né? Bem levinho, gente. Deixa eu pegar aqui pra rapaz. E aí, gente, eu vou colocar com a massa. Tá aquilo? Tá aquilo? Tá aquilo? Tá aquilo? Cara, sim. Caramba, não consigo entrar cá, eu tive lá uma vez lá na descone. Não consigo, caramba. É? 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 Ó, gente, o que ficou. E agora, eu vou levar pro forno assar. É de 30 minutos a 40, gente. Enquanto você colocar o palito ou o garco, né? E testar. Se sair seco, limpinho. O garco ou o palito, o bolo estará todo. Pessoal, agora, lavar com a babucinha que tem ali me esperando. Deixa eu tirar. Gente, outra coisa que eu vou fazer também, quero compartilhar com vocês, vou fazer um bolo, um doce de mamão, gente. O mamão do meu quintal, né? Gente, pegou, minha esposa pegou ali pra mim. E aí, eu vou estar fazendo também. Bem, então, hoje, nós vamos ter um bolo de fubá e um doce de mamão aí, maravilhoso entre nós, comemos os sobremesos. Aqui tem uma baguncinha, depois eu vou colocar no lugar, gente, que é a bagunça aqui do bolo, né? Eu fiz a massa do bolo aí. Mas eu quero gostar pra vocês, gente, ó. Está aqui o meu mamão, ó. Aquele bicarbonato aqui, né? Já tem umas... Já tem uns 40 minutos, gente. Eu quero deixar umas duas horas, mais ou menos. Aí depois eu vou fazer o doce de mamão aí pra nós. E venho trazendo, mostrando pra vocês também, esse doce de mamão maravilhoso. E é isso. Daqui a pouquinho eu volto aí, gravando mais um pouquinho. Agora eu vou limpar essa baguncinha aqui, gente, e volto mostrando pra vocês como que ficou o nosso bolo. Meus amores, voltando aqui. O bolo já foi assado. Acabei de tirar do forno o bolo, gente. E assim ficou o nosso... Deixa eu ver, eu esqueci. E assim ficou o nosso bolo, gente, ó. Que lindo, né? Cresceu, pegou a forma toda, gente. Assou um pouquinho mais, assim, que ele está bem assadinho, gente. Porque demorou um pouco. Esse doce que eu fiz... Vocês viram que a massa deles é bem mole, né? E demorou um pouquinho pra assar. Tanto que eu... Eu... Coloquei o garfo aqui, ó. Espeitei em algum lugar. Estava ainda meio cru. Aí eu tive que deixar mais um pouquinho. Olha, ele ficou com essa massa escura. Mas agora está assadinho, viu? É isso. Pessoal, boa tarde. Hoje é segunda-feira. Já passou aí essa quinta-feira, gente. Como eu mostrei pra vocês. Fiz um vlog aí, né? Mostrei pra vocês fazendo um bolo. E depois fiz doce de abóbora. E acabei que nem mostrei pra vocês mais. Nem gravei mais. Estava com visita e fui... Ficar com eles. Fui aproveitar eles o máximo, né? Ficar aqui. E aí não gravei mais, gente. Mas o doce de abóbora ficou uma delícia. Acabou. Não tem nem pra contar a história. Todos gostaram do doce de abóbora. E agora eu tava editando aqui o vídeo pra mandar pra vocês. Fiquei que não tinha finalizado o vídeo. Gravei. Depois não gravei mais. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Curte, comente, se inscreva no meu canal. Quem ainda não se inscreveu. Bora ser feliz aqui comigo. Porque sempre vai ter vídeo aqui super legais pra vocês. É isso aí. Um beijo grande. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.